A produtora Floripa dos Santos viu a condição de vida da família melhorar quando comercializou os primeiros alimentos produzidos na propriedade, com fins lucrativos. Desde então, os grãos se tornaram a principal fonte de renda. Eu trago na feirinha para vender, né? É bem saído. Tudo que eu pranto lá, eu entrego para a merenda escolar também, né? Tudo lá. Depois que eu comecei, melhorou bem a minha vida, né? Depois que eu comecei, né? Eu tenho fé em Deus também, é para ir em frente, né? Dona Floripa participou do Encontro Regional da Agricultura Familiar e das famílias do Programa Renda Agricultor, realizado em Mangueirinha. A gente aprende mais, né? Porque a gente lá no Cisci, se a gente não sai, não aprende as coisas, né? Se a gente sair, para a gente aprender mais coisas, né? Conhecimento é tudo. Conhecimento é o tudo para a gente, né? Durante o encontro, várias palestras e minicursos, entre os assuntos a diversificação e agregação de valor aos produtos coloniais e acesso aos mercados locais, produção de alimentos orgânicos e apresentação das ações da agricultura familiar em Mangueirinha. São famílias de vulnerabilidade social, famílias carentes, que nós estamos principalmente fazendo um trabalho de incentivo à produção para alto consumo e pretendemos que eles ampliem essa produção para alto consumo visando a comercialização e a geração de renda. O encontro foi promovido pela Emater para trazer informações aos produtores sobre a produção diversificada de alimentos e saudáveis, melhorando a vida das famílias, saúde e financeiramente. Com uma instalação de saneamento nas propriedades, tratamento de águas, o consumo de uma água de proteção de fontes, temos a questão das hortas, foram implantadas hortas para o alto consumo, produção de alimento dentro da propriedade e geração de renda dos excedentes.